Olá, boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. Gaúchos vão a campo nas séries A, B e C. Confira os jogos da divisão de acesso e da terceirona do gauchão. Veja também, alunos de uma escola para surdos em Porto Alegre recebem aulas de pá com a arte marcial chinesa. E uma agenda de esportes para o final de semana. Pela Série A, o Grêmio encara mais um Carioca pela frente neste domingo. O Grêmio, depois da classificação na Copa do Brasil diante do Fluminense, volta sua atenção ao brasileiro. O tricolor, que no último jogo atuou com reservas em Recife contra esporte, deve ir completo para enfrentar o Vasco da Gama neste domingo na Arena. Enquanto aguarda a definição dos próximos adversários na Copa do Brasil e Libertadores, o tricolor terá foco exclusivo no brasileiro. O Grêmio é o quarto colocado no campeonato. O jogo contra o Vasco está marcado para as 16 horas. E pela Série B, tem confronto de gaúchos aqui em Porto Alegre. E amanhã tem clássico no Beira Rio. O Inter, sob novo comando, enfrenta o Juventude pela quarta rodada. O Colorado estreia seu novo técnico Guto Ferreira e quer se reencontrar com a vitória na competição. Um bom resultado pode levar o Inter às primeiras colocações à tabela. Já o Juventude, atual vice-líder do campeonato, quer manter sua invencibilidade e pontuar em Porto Alegre. Este ano, pelo gauchão jogando em Caxias, o Ju levou a melhor e venceu. A partida começa às sete da noite. E na Série C do Brasileirão, uma outra equipe aqui do estado entra em campo. O Ipiranga volta ao Colosso da Lagoa neste final de semana para enfrentar o Macaé do Rio de Janeiro. Depois de um mau resultado fora de casa contra o Bragantino. A equipe de Erechim vai em busca da vitória para manter-se no G4 do Grupo B na competição. A partida está marcada para as 15 horas deste domingo. Clima de decisão também nos gramados do interior gaúcho. Na divisão de acesso tem jogo sábado e domingo. Amanhã, às 13h30 da tarde, o Avenida joga em Santa Cruz do Sul contra o Lajadense. O Alviverde venceu o primeiro confronto em Lajado por 2x1 e joga por 1, no mínimo, um empate. Já em Juí, no 19 de outubro, tem São Luís e Inter de Santa Maria. Na partida de ida, o Inter ganhou por 1x0 e também joga por um empate. E na terceirona, uma surpresa de última hora. O Rio Grandense de Santa Maria anunciou a desistência da competição. O estádio do clube, os eucaliptos, foi interditado e até o momento não houve acordo para o uso do presidente Vargas do estádio do interior de Santa Maria. Com isso, o Grupo C do Inter vai ficar com cinco times e todos os confrontos previstos contra o Rio Grandense vão ser anotados como realizados com zero placar, ou melhor, com placar de 1x0 para os adversários. Agora você confere na tela os primeiros confrontos da segunda fase da terceirona gaúcha. Com a desistência do Rio Grandense, o Grêmio Bagé, que jogaria neste sábado em Santa Maria, é o primeiro a pontuar no campeonato. O time está no Grupo C do Internacional, que joga daqui a pouco, às 8 horas, contra o Vovô Rio Grande, no sul do estado. Ainda pelo Grupo C, o Novo Horizonte de Esteio encara o sapucaiense. Amanhã, às três da tarde, no Clássico Metropolitano, pelo Grupo D, o do Grêmio, gaúcho e Três Passos duelam amanhã, às três da tarde, em Passo Fundo. Já no domingo, dois jogos. Em Garibaldi, o PRS encara o Grêmio e o Elite de Santo Ângelo recebe o Igrejinha no estádio Zona Sul. O assunto agora é velocidade em duas rodas e muita lama. O Parque de Eventos de Erval Grande recebe, neste final de semana, duas das maiores competições de Velocross do sul do país. São eles a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross e a quarta da Copa Norte de Veloterra. As baterias largam juntas, mas o resultado final e a contagem de pontos valerá para cada prova em disputa. Mais de 200 pilotos e motos em 18 categorias irão disputar o lugar mais alto do pódio. Em Ajuricaba, o sábado e o domingo estão reservados para o motocross. Motocicletas roncarão seus motores pela quinta etapa da Copa Cidades de Motocross. A promoção é da Federação Gaúcha de Motociclismo. Sexta-feira é dia de agenda. Anota aí as nossas dicas para o final de semana. E hoje tem a noite das motos em Tarumã. O autódromo abre sua pista para os apaixonados por moto-velocidade. Além das provas, outras atrações. A pista estará liberada a todas as motos inscritas. A noite das motos inicia às nove da noite. Mais informações pelo site rachatarumã.com.br. E amanhã, sábado, o Campeonato Gaúcho de Rugby. Charrua e San Diego se enfrentam pelas semifinais da competição. Os dois clubes de Porto Alegre fazem o derby, o tradicional derby de Porto Alegre. E aquele que é considerado o maior clássico do rugby gaúcho. A partida está marcada para as três da tarde na Sociedade Ípica de Porto Alegre. As equipes pedem aos torcedores que tragam agasalhos para doação e leite integral, que serão doados pelos dois clubes. Bora, índios! Avante, San Diego! Quem vencer decidirá o título com o vencedor da outra semifinal, entre Farrapos e Serra Caxias Rugby. E no domingo tem a Corrida para Vencer o Diabetes. Este ano é a 19ª edição do evento. A promoção é do Instituto da Criança com Diabetes e tem como objetivo arrecadar recursos para beneficiar crianças e adolescentes com diabetes. É obrigatório para participar comprar a camiseta que custa R$ 17. A largada é às 10 da manhã da Passarela do Parcão na Avenida Goethe. O trajeto segue até o ginásio da Brigada Militar com retorno ao local da largada. E agora um exemplo bem legal. Alunos de uma escola para surdos em Porto Alegre estão recebendo aulas de Páqua, uma arte marcial chinesa. Além de técnicas de autodefesa, eles aprendem a ter consciência corporal e a se relacionar melhor com os outros. Eu estive lá para conhecer esse trabalho, que é feito voluntariamente. Alongamento, contato visual e simulações de golpes. Esses são os movimentos básicos do Páqua, a arte marcial milenar chinesa. Para esses jovens surdos, a vontade de aprender é maior do que qualquer barreira de comunicação. Em Libras, a língua brasileira dos sinais, eles recebem todas as orientações. Desde o início do ano, o professor Sérgio Murilo dá aulas de Páqua, uma arte marcial chinesa aos alunos aqui da Escola Municipal Salomão Watinik. Professor, o que é essa arte marcial? Explica o conceito e o propósito dessa arte marcial chinesa. Muito bem. O Páqua, na verdade, é um conhecimento chinês que trabalha em diversas áreas. A gente trabalha atualmente com nove modalidades, que vão desde arte marcial, trabalho com espadas, yoga, tai chi. Aqui na escola, a gente optou pelo trabalho da arte marcial, especificamente, e o trabalho da defesa pessoal. Então, a nossa arte marcial tem o objetivo principal de autodefesa. Então, nós vamos trabalhar técnicas que buscam sempre a defesa em situações reais que podem ocorrer no dia a dia. A técnica também aumenta a concentração, a autoconfiança e a noção de respeito ao próximo. Com a tradução da professora Fabiane, os alunos dizem o que estão achando das aulas de Páqua. Eu acho muito importante ter. É bom para a saúde, para o corpo. Também tem muita coisa boa para aprender, é muito interessante, porque o surdo tem capacidade. Hoje, por exemplo, ficou um pouco difícil de fazer os movimentos. Às vezes, rolar. Então, porque a gente é jovem, né? Mas eu gosto muito. Professora, o que mudou em sala de aula a partir do momento que esses alunos começaram a praticar essa arte marcial, essa atividade extracurricular? Então, eu acho que acrescentou a questão do conhecimento corporal, né? Então, o comportamento deles, a forma como eles interagem, como eles fazem os movimentos. Eu entendo que outras questões também começaram a surgir a partir da prática de Páqua aqui na escola, como a questão da violência, né? Então, eles começaram a perceber que não precisa ser uma forma violenta que se resolve algumas questões, e sim com diálogo. Ederson, de 15 anos, entendeu bem o espírito do Páqua. É preciso se controlar e não usar da violência no dia a dia. É preciso se controlar. O professor sempre explica e eu entendo com clareza sobre isso, porque a gente não pode ferir o direito das pessoas e as culturas, que cada uma tem a sua. E no final da aula, eles aplaudem mais um dia de aprendizado. O barulho das palmas é representado pelo movimento frenético das mãos e, é claro, aquele sorriso no rosto. Legal, né? O projeto. E a gente fica por aqui. Vem agora o programa Panorama. Até segunda-feira, às 7 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho